Olá povo de Deus, quinta-feira da vigésima nona semana do Tempo Comum, 22 de outubro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Efésios 3, 14 e 21 e Lucas 12, 49 e 53. Com o belíssimo texto de hoje, terminamos a primeira parte da Carta aos Efésios, a secção doutrinal, onde temos a ação de graças, hinos, o mistério da vida nova e da unidade em Cristo. Paulo, ou um discípulo seu, expressa uma oração com um amor cheio de ardor por Deus ter estendido a salvação a todos os povos. Os termos largura, comprimento, altura e profundidade mostram a dependência do autor da Carta aos Efésios da filosofia estoica, para simbolizar a totalidade do universo, para evocar o papel universal de Cristo na regeneração do mundo. Como para a sabedoria essas medidas vão além de qualquer medida humana, o amor de Cristo, que ultrapassa todo conhecimento, indica que esse conhecimento não é mero exercício intelectual, exercício da razão, mas um conhecer penetrado na grandeza desse amor sem limites. Outra vez temos o termo da plenitude de Deus, que preenche todos os espaços e responde a todas as demandas do ser humano, muito além do que este possa pedir e imaginar. Acompanhemos reverentes essa magnífica oração. Que Cristo pela fé habite nos vossos corações, que estejais enraizados e alicerçados no amor, para terdes a capacidade de apreender com todos os santos, qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. A capacidade de conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo conhecimento, para que sejais repletos, até receberdes toda a plenitude de Deus. A aquele que tem o poder de realizar, por sua força agindo em nós, infinitamente mais que tudo o que possamos pedir ou pensar, a ele a glória, na igreja, em Cristo Jesus, em todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Lucas 12, 49, 53. No trecho de hoje, somos surpreendidos pelas palavras de Jesus aos seus discípulos. Eu vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. A Bíblia de Jerusalém diz, Esse fogo, evidentemente simbólico, pode assumir significados diferentes, conforme os contextos. O Espírito Santo, ou ainda, o fogo que purificará e abrasará os corações, e que deve ser aceso na cruz. Esse sentido pode estar justificado pelo seguinte versículo, Tenho de receber um batismo, e que angústias as minhas, até que ele se realize. Porém, os versículos 51 a 53 sugerem o estado de uma guerra espiritual que o aparecimento de Jesus suscita. Julgais que eu vim estabelecer a paz na terra? Não, eu vos digo, mas a divisão. Porque daqui por diante estarão cinco divididos numa só casa. Três contra dois, dois contra três. Vão dividir-se. O pai contra o filho, o filho contra o pai, a mãe contra a filha, a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, a nora contra a sogra. Verdadeiramente, quem segue Jesus está sempre perto do fogo. Pois as forças contrárias estão sempre presentes para combater tal fogo. A vida no seguimento de Jesus não tem nada de zona de conforto. Pelo contrário, é fogo, pois o seu espírito é penetrante e ardente. Jesus divide sim, não porque ele queira a divisão, mas pela força da sua proposta. E isso já estava presente na profecia de Simeão, que depois de bem dizer a Deus por ter visto o Salvador, proferiu o seu oráculo. Este menino será a causa de queda e de reerguimento para muitos. Será um sinal de contradição. Uma cultura falsamente construída para abafar verdadeiros conflitos não alcança o sentido do desejo de Jesus que a terra já tivesse o fogo aceso. E quando Jesus fala do seu batismo, o qual está angustiado para que se realize, refere-se a sua morte na cruz. Quem viveu no fogo cruzado das oposições acirradas à sua prática, junto aos descartados da sociedade, teria como cume de sua missão um batismo de fogo. É deste batismo que Jesus fala aos seus discípulos e quer que eles estejam preparados para enfrentar também este fogo na missão. O fogo da perseguição e da purificação, ao mesmo tempo, se misturam e se misturarão cada vez mais na vida dos discípulos de Jesus. A paz que Jesus trouxe é, sim, uma paz, só que é diferente da paz que o mundo oferece. Dom Pedro Casaldáliga, falecido este ano, nosso querido bispo, profeta do Araguaia, ele fala da paz inquieta. Vamos ouvir o seu poema, onde ele define, num poema oração, o que é essa paz inquieta. Nesse poema ele se refere tanto a Shalom, que é a paz completa em hebraico, como a Salam, que é o bem-querer, também em hebraico. Então, ouçamos a sua poesia e oração. A paz inquieta. Dá-nos, Senhor, aquela paz inquieta, que denuncia a paz dos cemitérios e a paz dos lucros fartos. Dá-nos a paz que luta pela paz, a paz que nos sacode com a urgência do reino, a paz que nos invade com o vento do Espírito, a rotina e o medo, o sossego das praias e a oração de refúgio. A paz das armas rotas na derrota das armas. A paz do pão da fome de justiça, a paz da liberdade conquistada, a paz que se faz nossa, sem cercas nem fronteiras, que é tanto xalão como salão. Perdão, retorno, abraço. Dá-nos a tua paz, essa paz marginal, que soletra em Belém e agoniza na cruz e triunfa na Páscoa. Dá-nos, Senhor, aquela paz inquieta, que não nos deixa em paz. Um beijo no seu coração.